Vamos falar da XTZ 125, quais os problemas dela, tá? Primeiro eu quero dizer que é uma excelente moto, tá? Nada contra ela, mas eu tenho que falar os problemas dela, vamos lá. Galera, pra você viajar com ela no asfalto, é complicado, por quê? Porque raramente ela passa dos 90, 100 por hora, tá? Isso se você estiver a favor do vento. Se você estiver contra o vento, o Bobeala não passa do 80, tá? Ela é muito manca, galera. Ela é com muita pouca potência, pouco torque, tá? Ela é uma moto boa, assim, pro dia a dia, tá? Dentro da cidade, pra um estradão, pra uma trilha, né? Que daí você anda também mais devagar, mas pra viajar no asfalto é totalmente manca. Um outro erro também que eu acho é não ter o marcador de combustível, né? Você já tem que ter na cabeça que vai andar no máximo ali uns 200 km, tá? Fora, depois disso, tem que parar pra abastecer. E outra, pra viagem muito longa também você vai ter que parar pra abastecer, pra descansar, porque ela vai te dar muita canseira, tá? Quem gosta de viajar pra longe, eu indico pegar uma Lander, né? Ou uma Teneré 250. Então, outro ponto negativo, o banco dela, galera, é muito duro, muito seco. Todo esse estilinho de moto, assim, que ela é try, né? Tipo, pra trilha, né? Uma moto mais alta, enfim. Tipo a XR200, a Tornado, né? A XTZ. Todas elas tem o banco mais fino e duro, tá? Então, por isso que é uma moto que já é indicada mais pra trilha. Não é muito pra viagem longa pra asfalto. Outra coisa ruim, farol, galera. Farol clareia um palmo, tá? E um outro erro também, né? Não digo erro, é um outro ponto complicado. São as peças, galera. Algumas peças você acha barata, acha paralela, né? Mas, se você não estiver encontrando, só vai achar na concessionária. E na concessionária, não é muito barata. Já fica aí a dica. Então, esses são os pontos negativos. Mas, assim, é uma excelente moto, tá? Ela aguenta bastante rojão. Na trilha, ela é melhor do que uma bróis. Ela é mais macia. Ela puxa mais na trilha. Então, eu indico mais trilha. Pra asfalto, eu não indico, não, tá? Então, vou ficando por aqui. Espero ter gostado. Não se esqueça de assistir um próximo vídeo aí, que eu vou estar falando sobre a XTC ainda com o PCT hoje em dia, tá? Então, forte abraço a todos. Se cuidem na pista e use sempre capacete. Fui! Tchau.